Tem 21, processo 48.500, 50.03.2002, dígito 42. Recomposição do prazo de outorga da PCH Foz do Estrela, outorgada a São Luís Energética S.A., localizada no município de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná. Diretor-relator do Dom André Petone, informe que há pedido de sustentação oral. A Resolução 696, de 29 de dezembro de 2003, autoriza Brascam a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a exploração do potencial hidráulico Pequena Central Hidrelétrica Foz do Estrela, no rio Iratim, município de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná, para comercialização de energia elétrica produzida por 30 anos contados a partir da data da publicação do ato. A Resolução Normativa 680, de 2015, estabeleceu as condições e procedimentos para a recomposição do prazo de outorga de PCHs outorgada sob a égide da Resolução 395, que se encontravam com obras não iniciadas e tiveram o licenciamento ambiental suspenso por ato do poder público, de maneira a compensar a contagem do prazo original de 30 anos, desconsiderando o período em que a análise ambiental esteve formalmente suspensa. Em 22 de dezembro de 2015, por meio de carta, a Brookfield Energia Renovável, nova denominação da Brascam, solicitou recompor o prazo de outorga da PCH Foz do Estrela, considerando ter atendido as exigências da Resolução 680 de 2015. O despacho 946, de abril de 2016, altera a potência da PCH Foz do Estrela de 29,8 kW para 29,5 MW. A Resolução Autorizativa 5.871, de 17 de maio de 2016, anui com a transferência de autorização para a exploração da PCH Foz do Estrela para a São Luís Energetica S.A. A ECG elaborou a nota técnica de número 610, em 26 de agosto de 2016, com a análise do pedido de recomposição do prazo de outorga da PCH Foz do Estrela. Em 12 de setembro de 2016, o processo foi distribuído por sorteio público a esta relatoria. A São Luís Energetica, representada pela Brookfield, solicitou reunião com a relatoria do processo, a qual foi realizada em 6 de outubro de 2016. No encontro, os assessores do diretor argumentaram que o pedido de extensão de 162 dias para o excludente de responsabilidade não se apresentava suficientemente fundamentado nos autos. E por meio de carta de números 948 protocolada na ANEL em 21 de outubro de 2016, a Brookfield complementou os documentos para o pedido de recomposição do prazo de outorga para o excludente de responsabilidade, é o relatório. Então, a sustentação oral será feita pela doutora Isabel Gustosa Deirano, representante da São Luís Energetica S.A. Bom dia a todos. Bom, nesse processo, a Brookfield fez um pedido relativo ao prazo de outorga da PCH Foz do Estrela, que é desdobrado em duas partes. A primeira delas diz respeito ao pedido de recomposição da outorga por um prazo de 2.791 dias, e esse pedido foi feito sob a resolução 680. E o segundo pedido diz respeito a um pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade, que foi feito pelo prazo de 162 dias, e depois retificado para o prazo de 155 dias. Então, trata-se de dois pedidos autônomos, cada um a ser examinado de acordo pelos seus próprios fundamentos, o primeiro sob a resolução 680, e o segundo sob a doutrina que foi consolidada na agência, de reconhecimento de excludente de responsabilidade. Bom, e aí, apenas para dar uma visão geral dos períodos, o primeiro período se refere aos mais de sete anos em que, no Paraná, os processos de licenciamento ambiental ficaram suspensos, e o segundo período diz respeito ao período de atraso para a emissão da licença prévia, após esse longo período de suspensão dos processos no Paraná. Vamos começar pelo segundo período, o período de 155 dias requerido como excludente. Com relação a esse período, como foi bem dito no relatório, inicialmente a Brookfield não havia juntado uma prova de que o transcurso do prazo de 12 meses para a emissão da licença prévia havia transcorrido sem nenhum incidente que suspendesse o prazo do IAP. Então, a Brookfield apresentou a cópia da íntegra dos autos e, ao apresentar, até se deu conta que, de fato, e isso foi objeto de retificação, havia uns dias no final do período que haviam sido solicitados, mas que, de fato, não procederiam. Isso foi retificado. Mas, com relação ao restante do período, a análise da íntegra dos autos demonstra que os 12 meses, que começaram em 30 de nove de 2013 com o protocolo do IARIMA e terminaram em 39 de 2014, transcorreram sem a ocorrência de um incidente que caracterizasse suspensão do prazo para o IAP. O que aconteceu nesse período foi a concessão de uma liminar numa ação movida por um terceiro, que depois foi suspendida e revogada, e essa liminar não teria o condão de suspender o prazo do IAP e, se tivesse, configuraria hipótese de recomposição de prazos de outorga sob a Resolução 680, porque se trataria de um ato de suspensão, um ato do Poder Público de suspensão. Bom, então, com isso, ficam caracterizados 155 dias de atraso após o período de 12 meses para a emissão da licença prévia pelo IAP, e, portanto, também caracterizada a alha extraordinária. Esse entendimento tem amparo, no parecer da Advocacia Geral da União, sobre a matéria, e em precedentes da própria ANEL, como é o caso de Baixo Iguaçu e Giral. O que a gente tem aqui? A gente tem um ato fora do controle da PCH, que foi o atraso na emissão da LP, o dano que se configurou foi um atraso no início da implantação da PCH, e o nexo causal entre o ato e o dano foi o que consiste em que o atraso na emissão da licença prévia atrasou o protocolo da licença de instalação e, portanto, atrasou a possibilidade de início do empreendimento. Esse é o primeiro. O segundo período é o período de 2.791 dias, que foi feito sob a resolução 680. Com relação a esse período, a nota técnica da SCG opinou já no sentido de que 2.506 dias deveriam ser concedidos. Esses 2.506 dias se referem ao período que transcorreu de suspensão do processo de licençamento ambiental, a partir da data da outorga, até o término do período de suspensão. Então, resta discutir se os 285 dias que, segundo a nota técnica, não deveriam ser concedidos, de fato, merecem ou não integrar o prazo de recomposição da outorga sob a resolução 680. Por que a SCG opinou por não conceder esse período? Porque esse período é anterior à data da outorga. E o ponto que a Brookfield quer fazer aqui é o seguinte, o fato desse período ser anterior à outorga não deveria motivar o indeferimento, sua exclusão para fins de recomposição do prazo. Por duas razões. Em primeiro lugar, isso penalizaria o empreendedor dirigente e prudente que gasta tempo e dinheiro, gastou naquela época tempo e dinheiro com o início do processo de licençamento ambiental, antes mesmo de receber a sua outorga. E o próprio cronograma que foi homologado pela ANEL no momento da outorga, leva em conta que esse processo de licenciamento já havia começado, porque a partir do momento da outorga só havia 12 meses para o início da implantação do empreendimento. Quando, se você soma os prazos para a emissão de licença prévia e a emissão da LI, são necessários pelo menos 18 meses. E o mais importante é que essa medida, a inclusão dos 285 dias, não violaria a resolução 680. Pelo contrário, a concessão desses dias atenderia à finalidade da resolução 680. Por quê? Vamos ver o texto da resolução. Ela diz que as usinas outorgadas sob a égida 395 terão o prazo de outorga recomposto de forma a compensar a contagem do prazo original de 30 anos, desconsiderando um período em que a análise ambiental esteve formalmente suspensa. Então, a finalidade da recomposição prevista na norma é compensar a contagem do prazo original de 30 anos e o meio para se atingir essa finalidade é, de acordo com a própria norma, desconsiderar o período em que a análise ambiental esteve formalmente suspensa. Então, notem que, em nenhum momento, a norma faz distinção entre o período anterior ou posterior à outorga, de um lado, e, de outro lado, se a norma expressamente menciona a forma de se atingir, o meio de se atingir a sua finalidade, que é desconsiderar o período da análise ambiental. Ora, esses 285 dias, eles integram o período em que a análise ambiental esteve formalmente suspensa. Portanto, eles se enquadram no teste da resolução 680. Então, para resumir, o pedido da Brookfield é no sentido de que, de um lado, a recomposição do prazo de outorga sob a 680 se dê por um período de 2.791 dias e que, de outro, haja o reconhecimento de período de 155 dias adicionais a título de reconhecimento de excludente de responsabilidade. Obrigada pela atenção. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, a recomposição do prazo de outorga de PCH segundo a resolução normativa 680 de 2015 é concedida em casos excepcionais que ultrapassam o conceito de risco administrativo e ambiental ordinários. Situação de excludente responsabilidade de revisão de cronograma são consideradas demandas ordinárias que podem ser feitas a qualquer momento em que o agente se sente lesado. O artigo 1º da resolução estabelece os requisitos para analisar a recomposição de prazo. Em síntese, cabe recomposição às usinas que foram otorgadas sob a rede de resolução 395 e 4 de dezembro de 1998 não iniciaram obras tiveram licenciamento ambiental suspenso por ato do poder público requereram no prazo de até 90 dias após a publicação da resolução e apresentaram requerimento acompanhado do comprovante e aporte de garantias de fiel cumprimento. Nesse sentido, a SCG analisou o pleito da Brookfield titular anterior da autorização da PCH a hora em apreço. E conforme registrado na nota técnica 610 de 2016 a superintendência constatou que a PCH foi otorgada com a par na resolução 395 de 1998 também comprovou por relatório emitido na ANEL que a situação das obras se apresentava como não iniciada. Quanto ao licenciamento ambiental a SCG apontou que ele foi suspenso por ato do poder público conforme transcrito da nota que assim dizia a interessada comprovou e o estado do Paraná de fato pode ser considerado como caso emblemático em que o poder público por meio de publicação de normativos suspendeu e limitou os procedimentos relativos ao licenciamento ambiental de empreendimentos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no estado do Paraná. A superintendência confirmou a tempestividade do pedido da Brookfield e atestou a validade da garantia de fiel cumprimento aportada pela São Luís Energética S.A. atual titulada a autorização da PCH Foslo Estrela. Atendido então os requisitos impostos pela resolução a ECG avaliou o prazo de recomposição solicitado pela São Luís e concluiu que o período de recomposição a ser considerado não deve ser de 2.791 dias conforme originalmente solicitado pela São Luís mas sim de 2.506 dias tempo decorrido entre a publicação da resolução autorizativa 69.5.2003 e a publicação da portaria conjunta do IAP número 9.2010 conforme a superintendência o tempo excessivo de análise do órgão ambiental e o período anterior a autorga não deveriam ser considerados no cálculo da recomposição na carta 948 de outubro de 2016 a São Luís Energética detalha os fatos ocorridos ao longo do processo de obtenção da licença no IAP para reiterar o peito de excludente responsabilidade pela demora na análise da licença no IAP então diz a empresa que os autos do processo de licenciamento ambiental horas juntadas demonstram que entre a data do protocolo do EIA-RIMA perante o IAP e a efetiva emissão da licença prévia pelo órgão ambiental não houve a suspensão da contagem do prazo previsto na resolução CONOMA 237-97 a resolução SEMA 065-2008 nem a BR manifestou concordância com a alteração do prazo para a emissão da licença prévia da PCH Força Estrela aliás o IAP nem mesmo propôs a BR alterar o prazo para a emissão da licença prévia do empreendimento observa-se no entanto que o relatório de expansão da oferta de energia elétrica da superintendência de fiscalização de serviços de geração SFG de outubro de 2016 informa que as obras da PCH Força Estrela ainda não foram iniciadas previsão para 15 de dezembro de 2016 a despeito de a ação Luís ter obtido licença de instalação desde 27 de julho de 2016 nessas circunstâncias não é possível afirmar que o tempo excessivo no IAP para emitir a licença prévia provocou o atraso na obra da PCH ou seja não está claro o nexo causal entre os dois fatos para fins de recomposição do período de outorga portanto entende-se que a extensão do prazo de 162 dias solicitada como excludente de responsabilidade não poderia ser concedida que depois foi corrigido como foi dito aqui para 155 dias a ação Luís Energética SA pediu também nos termos da resolução normativa 680-215 a recomposição do período complementar de 285 dias referentes ao interstício do início da suspensão do processo de emissão de licença ambiental pelo IAP até a publicação da resolução 696-2003 que autoriza Brascão estabelecesse como PIA a SCG negou a extensão desses 285 dias justificando que a resolução 680-2015 orienta considerar evento ocorrido dentro do prazo da autorização como fato motivador da recomposição do período por 30 anos e diz a SCG que sendo assim procedeu-se a análise do prazo de recomposição solicitado pela São Luís a PCH Foz do Estrela foi otorgada em 29 de dezembro de 2003 após o início do período de suspensão de emissão das licenças pelo IAP e a resolução 680 é clara ao estabelecer que trata de recomposição da contagem do prazo original de 30 anos da autorga a requerente por sua vez alegou que a resolução 680 de 2015 não estabeleceu como condição para a recomposição do prazo da autorga que a suspensão da análise ambiental tivesse de ter ocorrido em momento posterior da delegação e desconsiderar na recomposição do prazo da autorga da PCH Foz do Estrela uma parte do período durante o qual a análise ambiental do incremento ficou suspensa implica contrair a própria 680 a São Luís Energética usa como argumento que a resolução normativa 680 de 2015 não definiu como condição necessária o fato de os eventos causadores do atraso estarem dentro do prazo de outorga e que portanto aplicar essa condição consistiria em contrariar a norma a relatoria não concorda com a abordagem a condição de o evento estar dentro do prazo de outorga é uma das condições impostas pela resolução que não foi materializada no texto mas está implícita nos comandos da norma diferentemente da lógica da São Luís o confronto ocorreria se a ANEL não acatasse a extensão da outorga contrariando determinação explícita da resolução para considerar eventos ocorridos fora do prazo da outorga nesse sentido entende-se que o fato motivador da extensão da autorização deve ocorrer ao longo do prazo original da outorga como indicado pela SCG na nota técnica afinal é a partir da emissão da autorização que os direitos da São Luís passam então a existir no mundo jurídico a resolução normativa 180 de 682.015 não poderia considerar outra premissa que não fosse a de se contabilizar somente os períodos impeditivos ao longo da outorga considerando a abordagem da recorrente no caso hipotético de a suspensão do licenciamento ambiental pelo IAP ter durado até o último dia previsto para a outorga o prazo de recomposição seria de 30 anos somado ao período anterior à autorização ou seja a recomposição totalizaria mais de 30 anos o que não tem razoabilidade então diante do exposto entende-se procedente recompor o prazo de outorga da PCH Força da Estrela outorgado a São Luís para 30 anos contado da data de publicação do ato de outorga acrescido de 2.506 dias com fundamento na resolução 680 então com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.00.500.300.200.42 voto pela aprovação de resolução autorizativa minuto anexo em favor da São Luís Energética autorizada como produtor independente de energia a operar a PCH Força da Estrela para alterar o prazo de vigência da outorga da PCH que passará a vigorar por 30 anos a partir da data de publicação do primeiro ato da outorga acrescido de 2.506 dias é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu pela aprovação da resolução autorizativa em favor da São Luís Energética S.A. autorizada como produtor independente de energia a operar a pequena central de elétrica Força da Estrela para alterar o prazo de vigência da outorga da PCH que passará a vigorar por 30 anos a partir da data de publicação do primeiro ato de outorga acrescido de 2.506 dias próximo item